Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O que é que não dá pra jogar? É só você ir no YouTube e colocar textura lá, mano. Textura Gmod lá. Quem é a Peppa? Peppa Pig? Papá, quer dizer. Ô, Jerry, eu tenho certeza, mano, que é você. Você já tá perguntando demais, mano. Não sou eu, não. Nem tô com nada na mão. Tu acha que é o Duke e ele não sabe. Cara, o bagulho tá sem de cliente e info aqui, mano. Vai, mano. Vai, sim. Eu tô perdido. Daqui a pouco eu tomo uma facada aqui, não sei de onde. Eu acho que o Murderer é o Duke. E ele nem sabe. E eu... Aí, entrando aqui, ó. Porra, 600 MB esse bagulho de textura. Vai pro inferno. Chora muito, hein, mano. Isso é um pão da mole, hein. É, me dá mais um HD aí que eu... Ah, para. Vai, meu HD aí. Vou do link aí. Vou do link aí, Luco. Ah, aqui não tá bugado a textura, não. Maluca de 300 SSD aí, pelo menos. SSD? Tá doido, é? Não tem esse gírio, não. Ah, porra. Na paixão de novo, Será chorar, 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 chorar no meu coração, chorar, chorar, chorar no meu coração, chorar, chorar... Eita, caralho, agora foi ruim. Ai, miséria, minha... Era você, né? Vou jogar aqui para ver se é novo. Que isso, velho? Esse dragão aqui. Que isso, dragão, minha... Que isso? Ixi, já morreu? Como que abre a porta, meu? Ih, rapaz. Quase, irmão. E como que é a definidade desse jogo aqui? Qual que é que você tem que fazer? Tipo assim, ó. Tem que matar o Murderer. O Murderer é o cara que tem a faquinha. Ele vai vir nas suas costas e vai enfiar a faca. Que isso que é, velho? Que isso que é, velho? Tá de olho por quê, Vi? Que isso que é, velho? Que esse Murderer aqui tá de sacanagem, meu. Ó, eu sou o Eixo. Eu sou o Eixo Vergem. Não sou eu. Já foi o que aconteceu comigo? Morreu. Ih, rapaz. Ah, filha da puta, velho. Eu falei, vou pegar a maleta aqui. Morri com a maleta. Oi, caralho. O que que é isso? Tem alguém dando tiro aí. Tem alguém dando tiro aí, mano. Ah, não. Tem alguém dando tiro. Você quer o Quebec azul, Chapax? Aham. Isso, eu tô vendo seu corpo aqui, hein, velho. Tem alguém dando tiro, mano. Eita, porra. A televisão pulou da parede. Pulou, não. Você que deve ter pegado ela, não é não, Coê? Não, não peguei, não, velho. Só passei perto dela. E, cara, eita. Calma, caralho. Eita, desgrama. Você já tá tirando, mano. Nossa, ideia. O que tá com a arma é o quê? É, eu não sei. É o verdinho. Tipo assim, ó. Quando você acha a arma, você pode se proteger do marido. Que isso, tá chupando ali. Não é? Quando você acha a arma. Eu tô resfriado, mano. Mentira, tá dando uma lambuzada aí, uma picoleta. Ó, tem uma pastinha de dente aqui, ó. Peguei uma pastinha. Eita, mano. Tão dando tiro aí. Tem mais quem vivo aqui, mano. Só vocês dois, caralho. Ah, então é o TJ. Não, isso tá de sacanagem. Caralho, oito minutos pra chegar. Matar o TJ até agora, pá. Nossa, não é que eu morri do nada, TJ. Tô chato aí, velho. Falei, filha da mãe. Me pagou de louco ali, velho. Não, isso tá de sacanagem, mano. Ah, não me engano. Eu não tô conseguindo pegar. Ele baixa naturalmente esses negócios. Mapa? Não tô conseguindo pegar, não, Jerry. Não adianta. Eu tenho que baixar a textura. O que você não tá conseguindo pegar? Adivinha. A faca? Mas você não matou chapaxi. Mas eu não tô com a faca mais, não. Eu devo ter soltado ela sem querer, então. Ah, você soltou ela, certeza. O quê? Ela tava aqui agora, viado. Eita, cara. Calma aí, Jerry. Calma aí, Jerry. Caralho. Calma aí, eu não tenho faca, não, viado. Eu não tenho faca. Sai, 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 sai. Sai, miado. Sai, miado. Mata ele, eu tome. Tinha uma arma, viu? Tava tentando pegar a arma, miado. É, vocês não tão aqui, não? Por que você tá espectador? É, por que você tá espectador? Eu tô baixando, mano. Clica tab e dá joy aqui, mano. Ai, mesmo, velho. Tô viajando. Tá tudo... O mapa do outro tá pra mim. Tá preto com rosa. Ixi, é a textura também. Não, não, não. Que isso, meu. Ô, gordão. Filha da... Ô, oi. Tem que baixar esse bagulho aí pro Lucão, meu irmão. Ah, tu mandou o link? Pera aí. O Lucão mandou. Pro Maureca vai demorar o caixão, velho. Ô, o gordão, ô, o gordão. O que que é o gordão, velho? Eu não sei. Sozinho, que engraçado pra fome, ó. Eita, mano. O cara tá atrás aqui de mim, que eu acho aqui, hein. Eu tô com a arma e morri, velho. Morro, meu. É, Fryer. Eu quero pegar uma arma. Eita, meu irmão. Eita, mano. Esse cara deve estar por aqui. Vixe, mano. Pela risada, ele se entrega, ó. Pela risada, ele se entrega. Ele não consegue jogar esse jogo. Pela risada, velho. É que eu não sei se você tá pensando, velho. É engraçado. Eu não sei se você tá pensando aqui, ô, o Lucão. Tu já sabe o que é pra fazer? Pô, não sei se você entendeu, mano. Como é que eu não vai já? O jogo é o PJ. Esse gordão aqui, ele tá bolado aqui com a carminha na mão. Aí eu jogo essa parte aqui aonde? Dentro da parte do jogo lá. Aí ele mostra no deck. Já baixou. O gordão tá bolado, velho, ensaiado. Eu tô perto dele porque ele tá de arma, né? Olha como é que ele corre. E quem que esse cara é o gordão andando no pinote, velho? Aí, peguei. Caraca, eu peguei o bagulho. Olha o caminho aí, moleque. Tome! O gordão matou a pessoa errada, velho. Toma aí, ó. Só pra você largar de ser besta, mano. O TJ, se você matar a pessoa errada e ela fazer nada, você leva a bambia, né? Mas não fui eu, não. Quem matou foi o gordão. Você não é o gordão? Não, o gordão que matou a pessoa errada. Não, o cara relacionou o gordão com você, TJ. Esse cara tá tirando. Qual que é o nome de vocês aí? O meu é Juliette. O meu é Yankee. Yankee? Mas qual cor? É... Cor de bosta. Vitor bebê. Que caquinha. Essa aqui? Você é esse aqui? Tu quer o Juliette? É. É, sou eu mesmo. Ó, o Juliette tá aqui na minha frente, mano. O Juliette tá aqui na minha frente. Me guia pra gente sair daqui, por favor. Pra eu colocar aqui. Eu não tô vendo nada aqui. Ó, tem um aqui. Um tal de Charles. Quem que é o Charlie? Não sou eu, não. É você, Chapax? Não sei, não. Eu sou o Charlie. Ó, tem o Sierra. Eita, porra. Falando que eu tirotei aqui já, mano. É o Charlie. O Juliette. Tem um Sierra aqui, ó. Que eu tirei, que eu tirei, que eu tirei. Tem um Sierra, o Juliette. Vou dar um tirotei aí, Chapax. Esse cara tá tirando, esse cara tá toda hora encostando em nós aqui. Eita, porra. Eita, porra. Que diabete. Aí, ó. Aí, ó. Caralho, eu achei o meu caralho. Dá um pipoco nesse cara. Dá um pipoco nesse cara aí, mano. Não pode falar não, hein, Chapax. Não pode não? Não. Dá um pipoco nesse Yankee aí, mano. Eita. Falei que era ele? Tu, tu que colocou um inocente, doido. Eita o Sierra aqui. Ah, fui bandido, mano. A inocente bastante, velho. Tu matou o cara inocente, porra. Matou eu, matou eu, matou eu os caras. Ah, o que foi bandido, mano. Matou, velho. Gente, matou, não foi não? Não. Ué, velho, joga dentro da pasta A, do outro joga dentro da pasta de Gary's Boy. Eu era o assassino e não sabia, galera. Pastado. Tá pastado, mano. Mano, galera, eu era o assassino e não sabia, velho. Que esse whisky aqui? Nossa, mano. Caralho, que susto. Mano, eu era o assassino e não sabia, velho. Que burro que eu sou, velho. O moleque foi muito engraçado. Ai, caralho. Sai da frente. Como que você sabe, no canto direito tem o que você é, mano. É, pois é, mas eu não me toquei. Mano, eu não tinha me tocado, bicho. É o TG? É. Nós tá jogando... Mano, tá jogando... Ajeitar não. Eita, não fizeram a lista? Fizeram, mano. Eu não tô jogando ajeitar não, né? Tá jogando... De mod. Mó da hora, mano. Mó zoeira aqui. Baixa aí. Mó zoeira, mano. Não, não tenho não, velho. Você não tem? Não. Dá cinco contas, eu acho. É, eu falei. Quem não tivesse pra avisar que eu tava dando tu... Eu vou mandar pra ti aí. Manda tu aixinha aí, certinho. Eu acho que o TG vai entrei. Calma aí. Todo mundo dando resolução que tá muito empolgada. Tá muito zoom. Resolução do quê? Tem um potinho aqui de... Do meu PC, velho. Tem de novo. Tem um potinho de... É que eu deixo sempre por causa do Fortnite. Pra que servem essas faridinhas que a gente pega? Pra ganhar ponto e trocar por skin. Trocar por skin? É, se você apertar... Acho que é o F4. Você tem aí. Tem um carinha correndo ali, mano. Eita, caralho. Tá rolando um tiroteio. Deixa eu logo mandar aqui pra proteger o game. Então tá vendo aqui qual que eu me tinha. Nossa, tem umas skin aí que é 20 mil, 60 mil. O cara tem que jogar isso aqui todo dia. Toda hora. Não dá, né, mano? Tem o TG. É F4. É F4. É F4. Quem chegou aí? Não sei não. Ah, me enceram. Tem como ser logo um montandinho, velho. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma